Olá, Nunes! Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal e hoje a gente vai tratar de um assunto aqui que é a MD3 que foi retirada do LOL e o sistema ranqueado também. Mas antes da gente entrar nesse papo, por favor se inscreve no canal porque você vai acabar esquecendo e deixa aquele gostei que no final você vai embora e esquece. Muita gente reclama do sistema ranqueado do LOL e eu vou concordar com vocês que vocês tem razão, tá? O sistema tem algumas falhas e com a retirada da MD3 acabou piorando o ganho de pontos de liga, né? O famoso PDL. Então às vezes você tá até com winrate positivo, vai, você tem 52% ali, 55% de vitórias, mas às vezes você tá com ganhos menores do que as perdas. Então às vezes ali você tá ganhando uma partida, você ganha, sei lá, 14 PDL, mas quando você perde, você perde 16 PDL. E isso eu tô usando em base a uma conta que tá com winrate positivo. Não é uma coisa muito expressiva, mas ainda é positivo. Então a pessoa, ela tá sendo muito mais punida do que vangloriada quando ela merece. E isso tem chateado os jogadores, né? Porque eles tiraram as MD3, mas eles dificultaram muito o ganho de pontos de liga. As partidas, elas costumam premiar os jogadores com bom desempenho, com baú, né? Se você tira uma nota boa, você ganha um baú. Só que isso é um problema, porque esse baú você só ganha uma vez por campeão na temporada. Então eu que sou um mono MF, um mono brand, se eu tirei um S ali com esses campeões já na temporada, eu não vou conseguir um novo baú com esses campeões. Eu vou ser obrigado a jogar com outro campeão e tirar uma nota S menos ou mais pra eu conseguir retirar um baú, né? Então eles fazem isso, até uma boa iniciativa pros jogadores conhecerem novos campeões. Mas ao mesmo tempo que eles fazem isso, a nota só serve pra isso. Eu acho que o sistema de notas, ele é muito bom. As notas são bem justas quando você recebe, você sabe o porquê. Elas levam em base muitas coisas na partida. Visão, KDA, dando curado. Tudo isso influencia na sua nota, né? E eu acho que esse sistema de notas, ele é muito eficiente pra servir somente pra baú e maestria, né? Porque ele também serve pra você ganhar ali o seu M7, mas nada além disso. Então eu sugeria que as notas influenciassem no ganho de PDL, no ganho de pontos de liga. Porque se influenciassem, os PDLs, as notas serviriam muito pra acabar com muitas daquelas frases de Loelo. Como, ah, só cai troll no meu time, meu Deus, eu só perco porque só cai esses caras que me afundam. Essas frases que vocês estão acostumados a ouvir, elas iam acabar. E por que elas iam acabar? Porque se você tira uma nota individualmente que influencia na sua vitória ou derrota, mesmo que isso, claro, dependa da equipe, você tem o seu individual sendo avaliado pelas notas. Então, se você tira um S ali, você ganhando, você poderia ganhar, sei lá, uns 20 PDL pra você ser recompensado. Você carregou o time naquela partida. Mas se você tira um S perdendo, você perde ali só uns 8 PDL, que é uma perda mitigada porque você jogou bem, mas infelizmente não deu pra chegar na vitória, né? E isso também serviria pros desempenhos ruins. Se você jogou mal e você ainda assim ganhou, você vai ganhar um ganho de PDLs muito menor do que o restante da sua equipe. Então, você ganharia ali os seus 8 PDLs. E se você perdesse uma nota horrível, você podia perder, sei lá, uns 20 PDL. E isso ia mudar totalmente o sistema ranqueado e mudar de um jeito positivo. Porque aqueles caras que tem um desempenho bom, eles vão perder pouco PDL e vão ganhar muito sempre. Porque se eles manterem o ritmo, eles vão perder ali 8 PDLs e perder uma partida. Mas vão ganhar ali 20, 18 PDL. E claro que ele vai ter um crescimento muito mais fácil no meio da liga. E ele merece ter esse crescimento porque ele tá jogando bem. Até quando ele perde, ele tá jogando bem. Então é um cara que ele merece tá subindo de elo. Eu acho que é esse cara que merece subir. Da mesma forma que o cara que tá jogando mal, até mesmo ganhando, esse cara não merece subir. Porque tem gente que sobe, às vezes, até na sorte. Tem a sorte de cair uns caras aí na equipe dele, que vai carregar ele. E aí ele consegue subir. Então esses dois tipos de jogadores iriam ter alguns problemas, algumas complicações. E os caras que jogam com Smurf iam subir muito mais rápido, né? Até porque eles vão jogar muito bem em todas as partidas que eles tiverem abaixo do seu nível, né? Então eu acho que esse sistema é muito viável. Inclusive vai ser fácil deles implementar, já que o sistema de notas já tá aí. Ele é muito funcional. Eu acho que eu nunca vi ninguém reclamar das notas. Até porque as notas são bem justas, né? Como eu já disse anteriormente, eles dão as notas base de muitos dados no meio da partida. E eu acho que é só eles colocarem alguma codificação ali pra influenciar nos PDLs. Que aí todo mundo ia sair feliz. Claro que os trolls iam ficar um pouco chateados. Mas se todo mundo pensar bem, isso é um pouco tanto quanto justo. Mas se você discorda de mim, ou se você tem alguma outra sugestão pra melhorar o sistema ranqueado do Lawzinho. Comenta aí embaixo que a gente vai poder tá discutindo, tá? Essa partida que tá passando na tela aí, eu joguei de cena, perdi infelizmente. Mas eu creio que eu tive um desempenho legal. Mas é isso, né? A partida tem um time que ganha e um time que perde. Mas enfim, não esqueçam de se inscrever no canal. A gente tem vídeo aqui toda terça e toda quinta. Os anônios estão indo embora agora. Tamo junto e é nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho